Foi preso em contagem na região metropolitana de IBH um homem que estava foragido da justiça, condenado pelo assassinato do taxista Jônatas Ferreira de Assis. É, relembrando o caso aqui, a execução completou 15 anos, né, no último mês de março que aconteceu em Caratinga, aqui no Vale do Rio Doce. O Miguel Brás está chegando para contar aí da captura, né, Miguel, propriamente dita, mas também, você fique à vontade para recontar o caso, Miguel, boa tarde para você. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos. Felipe Lopes Ferreira foi preso no bairro Oitis, na cidade de Contagem. Contra ele, haviam mandado de prisão pendente desde 2019. Ele foi um dos condenados pela morte do taxista Jônatas Ferreira. A morte, né, o assassinato ocorreu em 2009, na cidade de Caratinga. Segundo a polícia militar da cidade de Contagem, No momento da abordagem, Felipe apresentou um documento com a foto dele, porém, com alguns dados falsos. Porém, não houve escapatória. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade, onde foram tomadas todas as providências. Como disse, desde 2019, haviam mandado de prisão pendente contra ele. Felipe foi o primeiro dos envolvidos do caso do taxista capturado pelas forças de segurança. Isso por quê? No mês passado, a gente noticiou aqui na TV Leste o julgamento do mandante do crime, que foi o José Bento Ferreira, de 63 anos. Ele foi condenado a quase 26 anos de prisão. No entanto, ele ainda está foragido. Em relação ao crime, Nico, foi no dia 11 de março de 2019. O taxista estava no ponto, na rua Manuel Valadares, no centro de Caratinga, quando foi solicitado para uma corrida. No entanto, ele atendeu a pessoa e foi até o bairro Esperança, nas proximidades do cemitério da cidade. E lá, ele foi executado a tiros. No entanto, 15 anos após o assassinato do taxista, o Felipe, que no caso foi o executor, foi preso na cidade de Contagem. E no entanto, o mandante, que já foi condenado, ainda segue foragido da justiça. Nico? Me lembrei desse caso aqui, Miguel. Foi em 2009. Eu não trabalhava aqui ainda na TV Leste, né? É porque eu estava no rádio lá. Estava finalizando o curso de Direito nessa época. Mas as pessoas acham assim, ah, vai que a impunidade tem muito tempo. Não. Continua lá o mandato de prisão em aberto do sistema. Primeira oportunidade, a justiça, a polícia pega e manda para a justiça. Vai lá cumprir. Vai lá cumprir, né? A pena, né? É assim que funciona. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no BG. Miguel Brás! Tchau, tchau.